Oi gente, bom dia, eu sou a Cintia Ellingham, eu escrevo cariocaemlondo.com, eu tô morando na Inglaterra e se você ainda não me conhece, muito prazer, eu adoro conhecer gente nova e eu tenho certeza que foi um dos meus grandes amigos que compartilharam o meu link, o meu vídeo com você, tá certa? Então, eu prometi que se eu conseguisse sem curtir lá na minha página, eu faria um vídeo e como promessa é dívida, eu tô aqui cumprindo, né? Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho, por me assistir, por dar uma olhadinha lá no meu blog o blog na verdade não é um motivo de fazer dinheiro, nada disso, não tô ganhando nada com isso eu criei o blog pra dividir as minhas experiências, pela necessidade de escrever pra família pra que eles soubessem que eu tô bem, pra que os amigos pudessem me acompanhar continuar falando comigo no dia a dia, não perder esse contato, né? porque senão a gente acaba ficando aquela coisa só do Facebook, só oi, tudo bem, ou só se vê uma vez ao ano eu não queria que isso acontecesse, eu queria estar presente na vida dos meus amigos e queria que eles tivessem presente na minha vida também eu acho importante dividir as coisas, então eu não tô falando que eu sei muitas coisas eu tô dividindo com vocês tudo que eu tô aprendendo, inclusive os meus micos porque eu pago muito amigos, gente, vocês vão morrer de rir se eu sentar um dia e gravar um vídeo pra contar então é isso, tá? Muito obrigada, eu tô adorando escrever e se vocês estiverem gostando, gente, por favor, a única maneira que eu tenho de saber vocês têm que me dar esse feedback, é curte lá no blog, curte aí na página escreve pra mim, compartilha o blog, não sei, essa é a sua resposta pra mim pra eu saber se você tá curtindo, pode sugerir, pede o que você quiser, eu vou pra rua, faço vídeo pergunta, tá? Mas escreve, por favor, interage comigo porque essa é a única maneira que eu sei que vocês estão gostando aí do Brasil tá? Família, amigos, beijo, tô morrendo de saudade de vocês e como eu disse, se você acabou de assistir agora, se você não me conhecia antes muito prazer, me considera sua amiga, pode escrever pra mim pode pedir o que você precisar, porque amigo de amigo meu também é meu amigo tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês